Música Sexto leilão, essência da raça Cindy, a gente está aqui no Tatersal, Rubico Carvalho, Exposebu, o que está a 22ª Exposebu e lógico, estou aqui com o anfitrião, o seu Adalde Castilho. Seu Adalde, o que o pessoal vai conferir hoje aqui na pista, no que a gente pode esperar aí da raça Cindy, de animais excepcionais? Não, hoje é um dia especial para mim, para a minha família, que a gente comemora 80 anos de criação. Então, são famílias consistentes na raça Cindy, tanto na carcaça, na beleza plástica, na produção de leite, na fertilidade. Então, espero que atenda a expectativa das pessoas, na qualidade do gado que eu estou oferecendo. Falando assim, acabamento de carcaça, acabamento frigorífico mesmo, de carne, carne de qualidade. Não, o Cindy é uma realidade para a pecuária de carne, a gente vem mostrando, através de nove abates técnicos, mostrando o rendimento de carcaça, o Cindy-PO, o Cindy com o Nelore. São os melhores rendimentos, o melhor ganho biológico, a melhor eficiência de ganho líquido. Então, hoje, a gente procura, assim, disponibilizar no mercado produtos que a gente a vida inteira testou. É 6 mil anos de deserto e 80 anos da nossa família. Então, eu posso garantir que o Cindy é sinônimo de produtividade, fertilidade, resistência e ele vai em qualquer região do Brasil. Um remate comemorativo que marca a atual ascensão da raça no Brasil e, principalmente, nas exposições que avaliam genética. A raça Cindy é a raça que mais cresceu aqui dentro da Exposebu. A pista da raça Cindy está muito forte, são muitos animais, cresceu com relação ao ano passado. Isso mostra a qualidade da raça Cindy, os criadores estão entrando, estão investindo e estão muito satisfeitos com o resultado da raça Cindy. Para abrir a pista, uma grande novilha, Frida Fiv, a JCF. Fêmea testada e provada, que chamou atenção por seus traços delicados e expressivos. Foi vendida em 100% para a Fazenda Camparino, de José Humberto Vilela, por 168 mil reais. O pai da novilha que eu comprei é o boi Cindy, que eu mais gostei até hoje, é o Iris. Esse boi morreu de acidente no Adalde, numa briga lá, morreu novo. O Adalde me deu umas 50 doses sempre que ele havia colhido. E eu acho que o boi diferenciado da raça Cindy, eu comprei a novilha pensando na genética. Eu tenho a avó dele, que é uma vaca que já foi madriz modela, uma vaca muito caracterizada, muito bonita. Eu acho que ela e a jangada são duas vacas excepcionais, muito próximas umas das outras. Então eu estou levando essa genética lá para a gente multiplicar. Entre as surpresas da tarde, duas promessas que conquistaram pela manhã o prêmio de campeã Bezerra Cindy e reservada campeã Bezerra Cindy. Entraram no Tatersal impondo suas medalhas, que simbolizam o ouro e a prata. A oferta do espólio OT era 50% de apenas uma, com direito de escolha para o comprador, que foi Eduardo Biagi, da fazenda Carpa Serrana, com o lance de R$ 3.500,00 em 24 parcelas. Isso é tudo mérito do trabalho do Adalde, que é um grande criador. Nós começamos praticamente 100% com o trabalho dele, com a seleção de 80 anos dele. E hoje aqui, o fruto do trabalho dele, porque o pai e a mãe da campeã e da reservada BCZ são criosos do Adalde. Então eu quero benedir a ele por todo esse trabalho e por toda essa dedicação, como ele falou. Quando ele começou aqui, meu pai era presidente da BCZ e ele falou, Orestinho me deu oportunidade para trazer o Cindy na Exposebu. E hoje vendo tudo isso aqui acontecer com vários interessados, é uma raça surpreendente e ele é um cara fantástico. Mas o grande destaque, a matriz mais aguardada, foi Jangada da Estiva, uma precursora da raça, responsável por conquistar grandes campeonatos e por propagar o que de melhor o Reunidas Cindy Castilho já produziu. Foi vendida em 50% para formar condomínio com Cícero de Souza, que adquiriu esse fenômeno Cindy por R$ 132 mil. Sucesso absoluto. Afinal, o faturamento foi de R$ 1.667.000, com média por animal de quase R$ 41.000. É o Cindy ampliando seu espaço na pecuária. Música